Garota Verão, Rádio Lages, 2,5 de traímos. Por que tu tá olhando foto de mulher de biquíni, hein? Não, sabe o que é, amor? Eu não tô olhando, não. Eu só tô analisando aqui as finalistas. Eu fui convidado pra me ser jurado no desfile da Garota Verão, Rádio Lages, 2023, aqui mesmo na cidade de Curupo, amanhã, sábado, dia 7. Jurado? Sim. Vai ser jurada de morte.